Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, que a mão de Deus te encontre. Eu quero orar por cada dizimista, cada ofertante que vem até este canal que tem ajudado essa obra. Obrigado você de coração. A sua ajuda tem sido fundamental para manter essa programação no ar. Obrigado os dizimistas, Marlene Freire, Euride Santos, Sandra Fraga. Obrigado Clarice Suzana, Pedro Mateus. Obrigado vocês que têm mantido esta obra. Elaine Theodoro, muito obrigado a todos vocês. Que Deus possa abençoar poderosamente vossas vidas. Ok? Recebam esta oração em nome de Jesus. Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra, venha abençoar neste instante, Pai. Esta pessoa que tem ajudado, meu Pai, a manter essa programação no ar. Eu rogo, Senhor, que tudo que ela venha fazer venha dar certo. Que o Senhor venha abençoar as finanças da Tua filha, do Teu filho. Que o Senhor faça com que ele prospere. Porque o Senhor abençoa aquele que dá com alegria. Aquele que abençoa a Tua obra, Pai. Vai abençoando esta vida financeiramente. Fazendo com que ela venha prosperar em todas as áreas, Deus. Eu rogo isso e creio que dos céus, Pai. Tu estás ouvindo a nossa oração. E eu intercedo para esse dizimista que está fechando um negócio que venha dar certo. Para essa pessoa que está comprando sua casa ou um terreno, venha dar certo. Venha abençoar todos os dizimistas, ofertantes. Estas pessoas que fazem campanhas aqui nesse canal. E de certa forma nos ajuda, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Eu rogo que o Senhor venha abençoar todos os membros. Um por um. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Tua vida. Deus abençoe você. Muito obrigado por tudo que você tem feito. Primeiramente Deus, depois você tem nos ajudado a estar aqui no ar, fazendo a obra de Deus. Fica na paz e até a próxima oração, se Deus quiser.